Pessoal, fiz um sistema aqui de dobrador, mas para barra chata pesada. Aqui no caso é barra chata de 1 polegada por 1 quarto. Olha que espetáculo! Pessoal, eu tenho que fazer uma limpeza aqui, que eu vou aproveitar o material que eu tenho para fazer a nossa ferramenta. Com o disco removedor abrasivo, esse abrasivo removedor muito bom, vou usar para vocês verem, você consegue comprar esse disco no site da MegaFair, está aí na tela, usando o meu cupom serraleirovinicio, o site tem tudo o que o serraleiro precisa, metalúrgicos, materiais para construção civil, disco de corte, disco de desbaste, flap, é só entrar no site aí e se cadastrar e comprar com o cupom serraleirovinicio. Olha que top esse abrasivo removedor que você encontra aí também na MegaFair. Olha que top, galera! A vantagem desses discos é porque ele limpa sem arranhar, você vai ver como é que a peça ficou bonita. Esse aqui é um metalon, olha que top, galera! Ela fica lisinha, ela já fica pronta para pintura, na verdade, com esse disco. Eu estou cortando aqui, é o metalon 50-30, tá? Na chapa 14. Na chapa 16 também dá, mas na 14, se você tiver um pedaço na sua sucata aí, vou tirar a rebarba com o disco de flap, grão 40, que você encontra aí também no nosso parceiro. Aí, pessoal, bora fazer aí a montagem agora. Três pedaços de 21, pode ser com 20 também. Eu aproveitei o meu material. Vamos riscar ali 5 centímetros para a área de solda. Por quê? A gente precisa de uma base muito boa para essa ferramenta. Vamos fazer as soldas com a Flama 221 da Boxer, que solda aí todos os eletrodos. Essa máquina solda até eletrodo de 4.8 milímetros, pessoal. Vamos soldar nesse vídeo aí com o eletrodo de inox e também o eletrodo de aço carbono, que é o 60-13 normal. Eletrodo 2,5, a amperagem aí na faixa de 110, de 100 a 110 para o 2,5. Técnica de ponteamento. Essa peça aí, galera, é a base do nosso dobrador. Se você tiver outro material, você pode usar. De repente, você tem vigaú, cantoneira. Eu estou fazendo com aquilo que eu tenho. Mas eu tenho certeza, se você fazer assim, você não vai se arrepender. Porque essa ferramenta aí vai ficar muito bruta. Então, eu estou juntando três pedaços de metalon 50-30 na 14, cortei com 21, soldei dos dois lados, aquela área de solda ali de 5 centímetros, onde a gente já fez a marcação. Bora aí para o próximo passo. Vamos fazer de aço as peças. Por quê? Eu já fiz essas ferramentas de aço carbono normal. Fica bom? Fica. Mas o desgaste é mais rápido. Então, eu tenho uma mola aqui de 3 polegadas, e essa mola dá mais ou menos 10 milímetros de espessura. A gente vai cortar aqui com o nosso corte plasma. Eu vou utilizar a Hardcut 52 da Boxer, onde eu coloco no meu suporte aqui. A Hardcut 52, ela corta até 12 milímetros aí com precisão, separa até 16 milímetros. Pessoal, já vi pessoal cortando peças aí de 20, 30 milímetros com ela, separando. Se você for só separar, por exemplo, uma peça, um eixo, alguma coisa, ela corta. Com precisão, até 12 milímetros aí, com certeza, separa até 16, é o que está aí no manual da ferramenta. Olha que corte top nessa mola de 11 milímetros, pessoal. Uma mola de aço, ela corta alumínio, corta qualquer material que conduza energia elétrica. Aí pessoal, cortamos dois pedaços aí. Agora a gente vai fazer a parte do encaixe. Essa parte aí, pessoal, agora é o encaixe. Como a gente está fazendo um dobrador para barra chata de uma polegada por um quarto, eu tenho que fazer o mesmo encaixe ali, na parte ali de cima, no meio da peça, que eu consigo fazer rapidamente aí, com o nosso corte plasma. Aí pessoal, corta com precisão ou não corta? Está igual o dedo no nariz, é justinho. Agora é só passar um disco ali, de corte ali dentro, de levin, só para fazer a limpeza da rebarba, e para ele ajustar, porque ele não pode entrar apertadinho, ele tem que ter uma folguinha para a gente conseguir trabalhar, depois vocês vão entender por quê. Está vendo? Dá uma conferida aí, para você fazer igualzinho aí no seu. Lembrando que essa peça é de mola, tá? É um aço mola, é mola de caminhão. Cortei as duas, fiz o encaixe para barra chata de uma polegada por um quarto, bora fazer a limpeza e a montagem. Daí se você tiver um esquadro magnético, ajuda muito. Naquele risco que eu fiz de 5 centímetros, você está lembrado? É só colocar ela ali. O eletrodo 308, por quê? O eletrodo 308 é o de inox. Você consegue soldar aço carbono com aço inox, fica melhor do que o 6013. Geralmente não trinca, pessoal, quando é aço carbono e aço inox. Eu já mostrei aí no canal. Vamos pontear o outro lado da nossa ferramenta e fazer as soldas aí. Técnica de ponteamento, eletrodo 308L de inox. É o 2,5 também. A corrente aí na faixa de 100, 110. Aí, pessoal, aquela técnica de ponteamento. Essa peça aí a gente tem que soldar de fora a fora. Por dentro, a gente solda naquele metalom do meio. Para você que vai seguir o projetinho aí, tenho certeza que não vai se arrepender. Eu coloquei aquela peça por cima para ela não abrir na hora que eu vou soldar. Agora eu já removi ela. Então vamos conferir aqui o alinhamento. A altura está tudo certinho. Está vendo, pessoal? Essa barra chata aí que eu soldei é uma mola de 3 polegadas. Agora, da mesma mola. É mola também. Vamos cortar dois pedaços com 6 centímetros. Então ela tem 3 polegadas, onde eu estou mostrando ali. 3 polegadas, dois pedaços de 6 centímetros. Essa peça aí, pessoal, já é a peça que a gente fala que é o dobrador. A gente fez a base e a base está pronta. Agora a gente tem que deixar uma folga ali da chapa que eu vou usar, que é a chapa de 1 quarto. Essa ferramenta é para a chapa de 1 quarto. Eu pontiei aquela ali que está atravessada do lado direito e as outras duas entram por dentro para fazer a folga. A gente vai soldar. Está vendo? A gente vai soldar tudo ali. E aquela da ponta ali do lado direito, ela vai sair depois. Ela está só ponteada. Está vendo o pontinho do lado direito ali? Ela está ponteada só para manter a folga e não fechar. Dois pedacinhos de barra chata por dentro. E vamos soldar por fora dela toda aí. Para a gente fazer o nosso dobrador. Técnica de ponteamento. Continua aí o eletrodo de inox. Vamos fazer os testes aí. Aquilo que eu cometer de erro nesse vídeo, você não vai cometer o mesmo erro. Vai acontecer uns probleminhas para frente aí. E eu tenho que mostrar para você. Nem tudo dá certo. O que a gente não pode desanimar. Eu estou amassando um tubo aí, pessoal. Esse tubo aí tem 52 centímetros. É de 1 polegada e meia na chapa 14, tá? 1 polegada e meia na chapa 14. Vamos soldar na nossa pecinha ali. Você está vendo o calço ali que eu coloquei por dentro. Eu vou tirar o calço agora. Eu vou lixar ali e vou tirar ele, tá vendo? Sai facilmente. É deixar ali o espaço da barra chata de 1 por 1 quarto. Olha lá. Certinho, pessoal. Um cabelinho só de folga, tá vendo? Não pode deixar muita folga, não. Vamos testar ele agora, pessoal. Vamos ver se vai aguentar a nossa ferramenta, né? O esforço é muito grande, galera. É muito grande. Ai, galera, tá vendo? Já deu zebra. Na primeira tentativa. Eu poderia pular essa parte e não mostrar pra vocês. Mas eu tenho que mostrar quando dá errado também. Eu tenho que mostrar pra vocês não cometer o mesmo erro. Técnica de ponteamento. Foi pouco a quantidade de solda que eu coloquei. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um bisel nessa peça. Eu vou limpar. A solda deu errado, você tem que limpar. Não adianta ficar soldando por cima. A gente faz o bisel, o chanfro. Eu tô fazendo ali um bisel profundo. Pra mim tentar outra vez soldando, tá? Já tá vendo que o esforço é tão grande que a solda não tá aguentando. Vamos derreter aí na alta aí, 110. Vamos fazer aí na técnica de filete. Primeiro passe. Vou dar mais dois passes por cima pra ver se vai aguentar. Tá vendo? Eu dei três passes total. A folga continua a mesma ali, tá? Não prejudicou em nada. E bora fazer o teste, galera. Vamos ver o que vai dar aí. Ela ficou bem resistente agora. Só que vai dar uma zebrinha. Você vai ver aí. Ferramenta, quando a gente faz ferramenta, galera. É isso aí, ó. Eu sou obrigado a mostrar pra vocês o passo a passo. Os erros que eu cometi, você não vai cometer. Portanto, você vai acertar de cara na hora que você fazer a sua. Eu vou mostrar por quê. Ela não tá aguentando, pessoal. Tá marcando muito. Tá vendo? A gente vai dar uma desbastadinha na lateral da nossa ferramenta. Porque o aço, ele é muito duro. Tá vendo ali? Eu dei uma desbastadinha no dente ali, ó. É dar uma chanfradinha. Vocês já podem fazer antes de montar ela. Dar uma chanfradinha na lateral pra não marcar a barra chata. E eu tô dobrando aí, pessoal. Aconteceu uma zebrinha. Agora que eu dobrei ali, ó. Ela trincou. Ela ficou mais forte? Ficou. Mas não aguentou ainda. O aço, esse esforço é muito grande. A gente tá dobrando uma barra chata de um quarto. De um por um quarto. Olha lá a trinca. Tá vendo a trinca? Trincou só de um lado. Eu não vou esperar trincar do outro. Tá vendo? Aí não trincou ainda não. Ainda não. Só que o que eu vou fazer? Não vai dar certo, pessoal. A gente vai ter que bolar outro esquema. Eu vou soldar de novo. Tá vendo? Caprichei na solda. Não deixa de soldar essa parte. Até aí tudo bem. Agora a gente vai fazer um reforço diferente. A gente vai colocar um anel de aço carbono. Tá bom, pessoal? Por que eu tô fazendo ela de aço? Porque a peça de aço, ela vai durar muito mais tempo. Muito mais resistente. Então vamos fazer aqui, ó. Eu tô dobrando ali uma barra chata que eu tô soldando. De uma polegada e meia pro 3,16, tá? Aí daqui pra frente você já pode seguir. Que agora vai dar certo. Você vai ver. Eu vou mostrar com detalhes pra você. Então, eu fiz um anel. Eu dobrei ali a barra chata dos dois lados. Com detalhes pra você ver. Tá vendo? Eu fiz um anel. Barra chata de 1,5 pro 3,16. Soldei no aço ali um cordãozinho pequenininho. E soldei ela também. Fiz um bisel ali. Eu dei dois passos de solda no encaixo. Tá vendo? Feita a ferramenta, eu vou fazer ali um batente de uma vez, ó. Eu já regulei ali. Eu fiz um teste. O batente pra quando você dobrar, ela dobrar no esquadro. E um limitador ali, ó. Tá vendo? Vai ficar sempre naquela posição que eu dobrar. E vamos fazer o teste na ferramenta. Vamos dobrar umas três barras direto aqui pra ver se ela aguentar. Se dobrar umas três barras direto aqui e não acontecer nada, é porque... Aí eu tô conferindo o esquadro pra ver se o nosso batente deu certo. Vou colocando ela ali no marcador. Tá vendo? Aquele marcador é pra ficar tudo na mesma distância, ó. Tá ficando esquadrejadinho. Bora colocar pressão na ferramenta. Colocar força. Não faz muita força, tá, pessoal? Porque a peça que a gente fez é bruta. Esse tubo aí tem que ser de uma e meia, né? Quatorze pra cortar com cinquenta e cinco aí. Fiz com cinquenta e dois. Você pode cortar com cinquenta e cinco. Bora fazer os testes. Já dobrei uma. O batedor ali tá funcionando. O batente, olha lá. Eu dobro até no batente que a gente fez, ó. Ela bate no batente. Ela fica esquadrejada. Né? Aquela dobra ali tem que ficar no esquadro. Pra quando você virar, fica tudo certinho. Tá vendo, galera? Segunda barra ali virando, tranquilo. Deu certinho. E o nosso dobrador, eu virei três. Na hora da pintura ali, você vai ver. Não trincou, não aconteceu nada e a folga continua certinho. Pode seguir, pessoal. Pode seguir essa ideia aí. Vocês vão conseguir fazer a mesma coisa que eu. Um dobrador super resistente para barra chata aí de uma polegada por um quarto. Daí eu vou mostrar pra vocês. Depois que a gente dobra, a gente tem que dar uma desempenadinha, tá? Porque ela vai curvando. Isso aí, quando você faz o losango, quem já trabalhou com losango sabe que é assim. Geralmente a gente fazia com aquelas barrinhas fininhas, né? Eu quis desenvolver esse projeto e vai ter conteúdo no canal aí usando essa ferramenta, tá? Já tem uns projetinhos pra frente aí, umas ideias. Com esse losango aí. Olha que top, galera. Ficou um losango super bruto e tudo alinhadinho. Tudo bonito, né? Você pode fazer aí na medida que você quiser. Se você quiser seguir o meu projeto, vai ficar igualzinho o meu. É só você seguir os mesmos projetos aí que eu fiz, as mesmas medidas. O batedor deu certinho. O distanciador ali também, pra ficar tudo no padrão. Vamos agora fazer aquele acabamento top aí, né? Que merece. Usando aqui os primers da Soventex. Hoje eu vou usar todas as cores que eu tenho aqui. É as cores que você encontra na linha premium da Soventex. O vermelho, o cinza e esse verde bonito aí, ó. Semibrilho, acetinado e fosco. Eu gosto de utilizar o fosco. Utilizando aí o thinner 416 da Soventex. Que é um thinner pra limpeza e diluição dos primers. Pra pintar na pistola, pessoal, eu faço a diluição em média de 8% a 10%. Fica muito top. Você vai ver o resultado aí. Tô pintando aí em cores diferentes. Pra mostrar pra vocês como que essas peças vão ficar bonitas. Imagina você fazer uma grade. Você fazer aí uma mesinha, um corrimão fazendo essas peças. Utilize aí as tintas da Soventex. Linha dupla função. Linhas Arcotex. Essa linha, que é o primer da linha premium. Dentre outras tintas que a Soventex tem. A Soventex tem os melhores produtos aí para o seu projeto. Os melhores produtos pra você pintar aí o seu portão, a sua grade, a sua estrutura metálica. Os links da Soventex tá tudo na descrição. E pra fazer os cortes, eu utilizei a HeartCut 52 da Boxer. Que corta aí com precisão até 12mm. Separa até 16mm. Corta qualquer material que conduza energia elétrica. É uma máquina super leve, super resistente. Tem chama piloto e o cabo tem 6m, galera. Pra soldar, eu utilizei a Flama 221 da Boxer. Solda todos os eletrodos até 4.8mm de espessura. Solda TIG também. E também ela tem uma opção ali pra soldar chapa fina. Tem aí na descrição todos os links do nosso parceiro da Boxer Soldas. No Instagram, no YouTube. Segue pra conhecer todas as novidades. Espero que o amigo tenha gostado aí do trabalho desse vídeo. Tá tudo aí, pessoal, na descrição pra vocês também, os links dos nossos parceiros. Fica aí com Deus. Até o próximo conteúdo. Forte abraço, galera! Tchau, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri